Coração a São Eduardo, bendito sejais Deus, que concedeste ao rei Eduardo da Inglaterra a graça da santidade. Dai também a nós o espírito de tranquilidade e amor por vós. Concedei-nos hoje e sempre a firmeza da fé. Santo Eduardo, rogai por nós. Amém. A devoção de São Eduardo, caridade, piedade e generosidade. Ele é protetor dos governantes. Sua história. Filho do rei Eteufeu II e neto do rei também santo, Eduardo Marte, São Eduardo III, tornou-se também rei da Inglaterra. Devido à invasão armada dos dinamarqueses, seus pais tiveram que fugir da Inglaterra e refugiar-se nos castelos da Normandia. São Eduardo tinha nessa época dez anos de idade e ali viveu até seus trinta e um anos. Após os dinamarqueses serem expulsos da Inglaterra, então retornou à pátria, onde foi solenemente coroado como rei até a sua morte. Seu espírito cheio de mansidão e generosidade, extremamente polido, jamais mostrou um só gesto de ira nem para com seus súditos. Editou leis que passaram para a história, como as leis de Santo Eduardo. Ao subir no trono, foi obrigada a casar-se. Sua esposa se chamava Edith Godwin, filha de um barão que se lhe mostrava favorável. Mas depois revolou-se como grande opositor, pois dando sua filha em casamento, planejava tirar vantagem do reinado da Inglaterra. Mas o casal tornou-se profundamente amigos. Oravam juntos e não tiveram filhos, pois de comum acordo conservaram-se em perfeita cartidade. Conhecido como administrador justo e generoso e o bom rei, São Eduardo soube utilizar-se de sua fortuna, não apenas para regalias, mas muito mais. Melhorar as condições de vida de seu povo, principalmente dos mais humildes. Em vida fez vários milagres e sua festa é celebrada hoje, e não na data de sua morte, pois passaram a comemorá-la no dia do traslado de seu corpo. O que ocorreu neste dia, para a igreja de São Tomás de Contemburí. Venerado por sua piedade e intenso espírito de caridade, São Eduardo, rogai por nós. Amém.